Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, vocês já viram aí pelo título, pela thumb, que se trata de mais um vídeo de Hot Wheels, né rapaziada? Primeiramente, eu gostaria de comunicar a vocês aqui e também agradecer ao canal WS Marte da iCash, vai estar no primeiro link aqui na descrição, beleza, rapaziada? Vai estar aparecendo aqui na tela que a gente fechou uma parceria aqui no canal, né rapaziada? Que ele sempre está abrindo lote novo, unboxing, várias coisas relacionadas a Hot Wheels, os matchboxes e outras marcas de miniaturas em si, rapaziada. E com essa parceria, ele deixou a gente disponibilizar esse vídeo aqui pra vocês aqui no Brasil, no Paraguai, na América do Sul, seja onde você estiver assistindo, né? Com a tradução em português, que a tradução vai ser feita comigo, como se a gente mesmo estivesse abrindo, beleza rapaziada? Então já peço pra eles passarem deixando seu like aí, se inscrevendo no canal do WS também, rapaziada. Lembrando, vai estar aparecendo aqui no meu dedo. E se vocês verem vídeo de Hot Wheels, de lote atualizar essas coisas, se trata de um vídeo comentado graças ao WS Marte da iCast, rapaziada. Dá uma força no canal dele também aí, beleza rapaziada? E é isso aí, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, se trata de mais uma abertura e análise de caixas Hot Wheels, rapaziada. Hoje, o lote é o lote H de 2023, rapaziada. A gente já gravou o lote A, B, C, D, E, F, G. Agora, o H. E galera, o Super T-Hunt desse lote vai ser um carrinho novo, rapaziada. Que é o Glory Chaser. E a T-Hunt normal é a moto Ducati, né, rapaziada? Vamos abrir aqui. Vocês viram que a caixa está lacrada. Vamos passar o estilete aqui e tirar o durex. Lembrando, galera, são 36 miniaturas em cima e 36 miniaturas embaixo, galera. Será que vai vir Super T-Hunt ou T-Hunt nesse lote, rapaziada? Vamos ver aqui. Vamos lá começar aqui para a primeira miniatura. Vamos ver do que se trata, rapaziada. Puxamos umas três aqui. Cara, e olha só o que apareceu, rapaziada. O Dojão do Toretto Tuned, véi. O Dodge Charger tunado, galera. Olha só que massa essa variação aí do Dojão do Toretto, rapaziada. Já saiu, se eu não me engano, na Chevy Silverado. Foi a primeira desses últimos anos que apareceu. Depois veio o carro do Batman. Agora esse do Toretto, né, rapaziada? Aqui agora a gente já tem esse Audi Sport 4, 1984. Carrinho preto com as laterais dourada, vermelho e um pouco de laranja. Carrinho top demais de ter na coleção. Aqui a gente já tem esse, repetindo o lote passado, né, rapaziada? Na cor preta, Nova Wagon Gasser. Na cor preta não, na cor laranja, né? Agora errei a cor aqui, rapaziada. E olha só um carrinho também legal de ter na coleção. Esses carros de Fórmula 1, né? Esse aqui é um Fórmula 1 criado pela própria Hot Wheels, né? Não aqueles da vida real. E olha só, rapaziada. Mais um Velozes Furiosos. E agora o Corvette Grand Sport, rapaziada. Se eu não me engano, esse daí é daquele filme que eles pulam lá do trem, né? Eles pulam em cima desse Corvette, se eu não me engano, rapaziada. Aqui agora a gente já tem um Fast Fillion, que é um carrinho também criado pela Hot Wheels. Carrinho bem diferente, aí, um carro meio futurista e tal, assim, né, rapaziada? Aqui a gente já tem mais um carro criado pela Hot Wheels. Carrinho também legal pra projeto na vida real, que é o Rocking Heiler. Carrinho bem diferente, hein? Falar pra vocês, parece muito um carro de arrancadão, assim. Aqui a gente já tem um carro que existe na vida real, né? Que é o Dodge Challenger SRT Demon, né? Que é o Dodge 1 Demon. E esse aqui, com certeza, vai pra coleção, rapaziada, que é a Mazda Repo. Olha só que tá massa essa coloração e essa pintura dela. Galera, será que esse lote vai ser o dos Velozes Furiosos, rapaziada? Podia vir o Super T-Runch também. Agora a gente tem esse carrinho estranho ali também, né? Que tem uma variação de 2023. O Gorogol, que é o caminhão privado, né, rapaziada? Aqui a gente já tem o Nissanzinho novo elétrico, né? De 2023, agora na cor vermelha, com o tetinho preto. Carrinho legal, pena aquele elétrico. Também, né, rapaziada? Aqui, ó, como eu tava falando, será que vai ser o lote dos Velozes Furiosos? A gente já tem mais um dojão do Toretto. Galera, ficou diferente? Ficou, mas é legalzinho de ter isso aí na coleção. Cara, olha essa BM, rapaziada. BM-E8 Roadster. BMW conversível com a interna vermelha, rapaziada. Essa tá sensacional, hein, galera? Sensacional. Com certeza essa aqui vai pra coleção, galera. Você tá doido. Aqui agora a gente já tem mais um dojão SRT Demon. 2018, na cor azul. Repetindo de lotes passados também aqui. Galera, olha só esses carros criados pra Hot Wheels. Eu acho meio estranho. Comenta se vocês gostam, se vocês acham estranho ou não. Esse aqui é o Twin Duction. É um carrinho legal também, estranho na coleção. Mas ele é diferenciado, né? Não é carro licenciado pela Hot Wheels e tals assim. Mas aqui a gente já tem outra Mazda Repo. Picapinha com a... Com o teto branco, né? Meio estilo vintage, assim. E aqui a gente tem esse Jeep Wagoneer. Todo pretão, com esses frisos vermelhos e tals assim. Carrinho sensacional, isso tem na coleção. E olha só, galera. Mais um carro do Batman, rapaziada. Batman Forever. Hot Wheels sempre investiu nos carros do Batman. É uma das marcas que tem a maior variação de carros do Batman, né? Rapaziada, de todos os filmes e tals assim. Esse com certeza do Batman vai pra coleção. Aqui a gente tem esse Deora 3. Que é um carrinho muito estranho com essa bicicleta ali também. Bicicleta quase ocupa metade do carro, assim. Na parte interna do lado da prancha lá. Eu acho muito estranho. Aqui a gente já tem essa nova Wagon Gasser. Na cor roxa, com vidrinho roxo também. Mais uma Fórmula 1 criada pela Hot Wheels. Hot Wheels 4Trek. Que ele é aconselhável pra pista também, né? Repetindo aquele carro que eu falei que deve ser massa pra ter projeto na vida real também. Todo brancão, com a base vermelha. Nossa, galera. Esse aqui, repetindo do lado de passado. Esse aqui, com certeza, deveria ser o Super T-Hunt, rapaziada. Essa Mercedes 560 AMG, galera. Carrinho sensacional de se ter na coleção, rapaziada. Mercedes antiga de época. Aqui a gente tem o Breaking Tales, né? Que é um carrinho de Lego. Outro carro do Batman. Com certeza isso vai pra coleção. Pra mim, um dos mais bonitos feitos até agora, rapaziada. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Mais um JDM, rapaziada. Honda CR-X, galera. Pratinha, repetindo do lote passado também, com as rodas douradas. E interna vermelha, que é a gente também legal de se ter na coleção. Falando em carro elétrico, se não me engano, esse aqui é o Jaguar ES mesmo. Jaguar E-Pace. Um novo Jaguar elétrico, rapaziada. Olha só, comentem o que vocês acharam desse carro, rapaziada. Legal com esse Aerofolio. Ficou meio estranho pra um carro elétrico. Ele tá meio que plotado pra corrida e tal assim. Aqui a gente tem mais um carro estranho criado da Hot Wheels, né? Que esse aqui parece meio que um carro funerário. Sei lá, essas rodas com a letra E ficou diferente também. Lembrando que a rodinha dele é branca. Aqui lá é só uma capa de roda. Aqui a gente já tem uma Taycan Turbo S, né? Uma Porsche verde cor sensacional também. Ficou uma miniatura. Aqui, galera, eu coleciono demais. Eu gosto demais dessas Dodge Van, rapaziada. E com certeza essa vai pra coleção, hein? Ainda mais agora que tá ali, ó. 55 anos de Hot Wheels. Ali embaixo, embaixo do logo da Hot Wheels, né? Com vidrinho laranja, igual da cor dos 55 anos da Hot Wheels. Aqui a gente tem um carrinho meio estranho, que o motor é maior que o carro também, que é o Dead Just 2. Olha só o tamanho do motor, rapaziada. Ocupa mais de 90% do carro, né? Mais um batimóvel, rapaziada. Se eu não me engano, já é o terceiro batimóvel, ou o quarto batimóvel deste lote. E vamos ver aqui. Será que vai vir um super tirante aqui? Aqui a gente tem um Mustang Funny Car. Esse é o antepenútil, né, rapaziada? Do penúltimo. Opa! Mais outro batimóvel, rapaziada. Outra variação de batimóvel. Esse aqui é o do Batman da DC, né, rapaziada? Duas variações de batimóvel e a Honda CB 750 Cafe Racer, galera. Não veio a Panigale, que é a Ducati, que é o tirante, né, e nem o super tirante até agora. Será que a gente vai ter agora nessas últimas miniaturas, rapaziada? Aqui a gente já tem um carrinho bom pra piso também, carrinho criado pela própria Hot Wheels, que é o Rally Speciale. Carrinho legal de se fazer custom também, colocar umas rodas off-road e tal, assim. Outro Corvette do filme Veloz e Furioso, rapaziada. Com certeza esse aqui vai pra coleção. E esse Audi também tá sensacional, rapaziada. Eu vi que tem muito Audi e muita variação desse Audi, né, rapaziada? E o pessoal gosta demais de colecionar esse Audi 84. Aqui a gente já tem mais um batimóvel, rapaziada. Comenta aí, galera, qual miniatura você acha a mais top até agora deste lote, galera? Aqui a gente já tem um Baja Bison T5, basicamente um caminhão elétrico da Hot Wheels, né? Aqui a gente já tem outro batimóvel, esse batimóvel marrom, com as rodinhas pretas e a borda dourada. É borda dourada, não, borda vermelha, né? Aqui a gente já tem esse Fiat 500 elétrico, né, rapaziada? Carrinho da Fiat, né, concorrente legal, com o Mini Cooper elétrico também. Aqui a gente tem outra Mercedinha, com certeza, esse aqui vai pra coleção, cara. Essa Mercedes tá sensacional, imagina essa rodinha da Mercedes com umas rodinhas de borracha, rapaziada. Você tá doido. Olha, é novo no lote agora, o Roller Toaster e o carro torradeiro, né, rapaziada? Legal. Converto pra vocês o que eu teria na coleção, ficou legal nessa coloração verde ali. E essa aqui, rapaziada, não tem como essa aqui ficar de fora. Lamborghini Sian, na cor laranja, galera. Pra mim, até agora, a mais top do lote foi aquela Lamborghini ali, rapaziada. Você tá doido. Aqui a gente tem o Cloud Coulter, um carro estilo avião, né? Aqui a gente tem, voltando também, a X4, o Land Speeder do Star Wars, né? X4 não, X34, né, rapaziada? Hoje eu tô meio gago, hein, galera? Você tá doido, tô errando todas as palavras aí. Mas aqui a gente já tem esse Ford Ranchero, né, do easter egg da Hot Wheels, tem a letra V. Aqui a gente já tem o Match & Debby, que ele tá preto com a base dourada, as rodas douradas também. Ficou meio diferenciado. Confesso pra vocês que curti mais o rosa e o branco. Galera, essa aqui vai causar discórdia, rapaziada. Cucumbi Munais. Estilo meio zamaki, meio no cromado, né, rapaziada? Cinzão, nardo. E olha só, legal de também estar na coleção, rapaziada. Pra quem coleciona Bonnie Shaker, tô querendo colecionar só Bonnie Shaker também. Que é esse Bonnie Shaker dourado aí. É, dourado não, né, rapaziada? Hoje tá difícil acertar as cores e tudo. Mas ele é vermelho, com Hot Wheels & Lushed na lateral. Aqui a gente tem mais um carro da Hot Wheels, né, Group Fantasy. Cara, galera, falando em picapes, liga nessa Dodge Power Wagon azul. Ela já lançou outras cores, agora tá com pneu de barro na cor azul também. Com a plotagem da Goodyear, né. Agora a gente tem esse ônibus criado da Hot Wheels, que é a Hot Wheels High. Que é um ônibus meio track day, né, galera? Meio estranho. Outra Porsche Taycan S, né, rapaziada? Porsche top demais, tendo a coleção ainda mais nessa coloração verde. Aqui a gente tem outro Nissan 2023, né, Nissanzinho Z elétrico, galera. Vamos ver, vamos pegar os últimos carrinhos aqui. Será, galera, que não vai vir super tirante, rapaziada? Falando em carro elétrico, a gente já tem um Tesla Model Y aqui. Carrinho elétrico 100% elétrico, nardo, né. O Baja Bison T5, um caminhão basicamente criado pela Hot Wheels aí, rapaziada. Outro JDM, mais um Honda CR-X cinza. A única coisa que eu gostei desse Honda, rapaziada, são as colorações dele com prata e aquela parte de baixo, né. Agora a gente já tem o Pagani Zonda R, que é um carrinho sensacional, rapaziada. E pra quem não sabe, existia um Pagani aqui no Paraguai, galera. Aqui a gente já tem um Plymouth GTX laranja. E, galera, voltando ao assunto do Pagani, ele é um dos carros mais caros do mundo, rapaziada. E extraordinário de exclusivo, galera. Aqui a gente tem o Jali Speciale, né, mais um carrinho criado da Hot Wheels. O Mustang Funny Car, também é legal se colecionar esses Mustangs Funny Car, porque tem bastante variação, né. Agora imagina vários desses assim na sua coleção, rapaziada. Legal demais, né. Outro carro criado pela Hot Wheels, que é o Fast Fellow, né. Igual eu falei no início do lote, rapaziada. Se eu não me engano, esse já é o segundo. A gente tem o caminhãozinho aqui também, já repetiu no lote passado. Baja Howler. E vamos para as últimas miniaturas, rapaziada. Será que é super? Será que é super? Glory Howler, rapaziada. Não é, galera. Olha só, cara. Podia ser o Super, hein. Galera, mas ele tá legal com a plotagem da Goof aí, rapaziada. Porém, o carrinho criado pela Hot Wheels, rapaziada. Vocês gostaram desse Super T-Hunt deste lote? E olha só, galera. O corvetão do Gas Monkey Garage. Agora, douradão, rapaziada. Agora a gente já tem um Fiat 500 elétrico, né. Nessa coloração, achei demais, cara. Ficou sensacional com esse carro aí. Agora a gente tem esse Tesla Model Y, né. Que é um dos últimos também do lote, rapaziada. E agora a gente já vai ter mais um desse aqui de Hot Wheels 2023, né, galera. Que é o Solar Reflex, que é um carro com energia solar, galera. E o último, pra finalizar, a gente vai ter esse Jeep Wagoneer, todo pretão. Mas, galera, se você gosta de pedir vídeo, vai deixar o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo com os amigos. Beijo, rapaziada. Até a próxima. Valeu, falou e... Tchau, tchau.